Olá, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso concedeu entrevista coletiva sobre os encaminhamentos do chamado caso Simens. A investigação da Polícia Federal sobre denúncia de formação de cartel e pagamento de propina em licitações para compra de trens por governos de São Paulo está sendo questionada. Veja a entrevista. Eu queria primeiro fazer uma contextualização para fazer depois algumas afirmações e depois ainda informar algumas decisões aos senhores e as senhoras. Em primeiro lugar, ultimamente parece que se tem perdido um pouco a dimensão de que esta investigação que ocorre relativamente as obras do metrô em alguns estados brasileiros não é uma questão apenas brasileira. Ela é uma questão mundial que está diretamente relacionada com apurações que ocorrem e que já ocorreram em vários países do mundo em relação a algumas empresas. Nós temos vários países que já investigaram e já puniram o cartel e até corrupção frente a algumas empresas e que autoridades de outros países encaminharam para o Brasil já há alguns anos material investigado no exterior relativamente a esta matéria. Lamentavelmente, por uma série de razões que não vem aqui ao caso comentar, ainda no Brasil, essas investigações não tiveram desfecho. Subitamente, porém, no Brasil, aquilo que é uma apuração que ocorre em muitos países do mundo, que já foi concluída com a demonstração de suborno de autoridades e de cartel, essa investigação se transforma num debate que parece político-eleitoral, que parece que é entre forças partidárias que disputarão o ano que vem a presidência da República. Por que isso acontece no Brasil? Há uma diferença dos fatos no Brasil em relação ao que acontece no mundo? Eu acho que nós temos que colocar claramente algumas coisas. É evidente que no Brasil, não sei se isso acontecer em outros países do mundo, não creio, mas no Brasil, algumas pessoas pretendem desfocar uma investigação que é muito séria e muito rigorosa, cujo inquérito em São Paulo data de 2008, para uma polêmica eleitoral, para uma disputa entre partidos. Qual a intenção de quem faz isso? A meu ver, é uma clara manobra diversionista. Querem que a imprensa e a opinião pública discutam quem agiu melhor, partido A ou partido B, e não querem discutir o problema do cartel e da corrupção. Querem uma cortina de fumaça em relação aos fatos. Querem, na verdade, que a investigação, que é técnica, jurídica e policial, seja esquecida e substituída por palanques eleitorais. O ano que vem nós teremos eleições. Lá haverá disputa. Na hora certa a disputa será feita. Quando se faz esta investigação, o que se faz é a busca da verdade e do cumprimento da lei. Me parece curioso que o ministro da Justiça tenha que explicar o porquê mandou denúncias para serem investigadas. Se fosse o oposto, seria correto que tivesse que explicar. Mas ter que explicar porquê mandou denúncias que são colocadas em todos os países do mundo em relação a estes fatos é algo absolutamente inusitário. Mas além de se querer colocar uma cortina de fumaça num discurso ambíguo em que se diz queremos que se investigue, mas não deve ter mandado para a Polícia Federal? Queremos a verdade, mas não devia ter apurado? Se pretende, a meu ver, algo que me parece também bastante nítido nesse processo. Há uma clara tentativa de, com representações, com ações claramente infundadas, visivelmente sem fundamento, intimidar. Não querem que a investigação prossiga. Chegaram a dizer que o ministro da Justiça tinha que ser afastado, tinha que ser afastado, porque ele não pode mais conduzir a investigações. No Brasil, não é o ministro da Justiça que conduz investigações. Quem conduz investigações é o delegado da Polícia Federal. Por que quiseram dizer que o ministro tem que ser afastado para não conduzir mais as investigações, porque querem transformar numa disputa política o que não é? Porque estas mesmas pessoas que fazem agora esta acusação eram pessoas que há dias atrás aplaudiam a Polícia Federal. Que até elogiavam a postura do Ministério da Justiça quando eu, no Senado Federal, explicava operações da Polícia Federal que investigavam aliados do governo. as mesmas pessoas que atacam agora eram as que elogiavam a mesma Polícia Federal que investiga. E ali não pediam o afastamento do ministro da Justiça. Agora pedem. Como se fosse o ministro da Justiça que estivesse investigando. O ministro da Justiça não investiga. Ele determina que investigações se realizem. por isso que quando recebi esse material do deputado Simão Pedro eu encaminhei à Polícia Federal. Sim. Porque é meu dever. Sim. Como faço diariamente. Sim. Mas a partir daí eu não conduzo mais investigações. A Polícia Federal é republicana. E se alguém acha que nossos delegados que nossos agentes ou que os nossos servidores do CAD seus conselheiros e corpo técnico serão amedrontados por ações infundadas recuarão da investigação tenham certeza a Polícia Federal é republicana e cumpre seu dever. O CAD é republicano e cumpre o seu dever. E não se intimidarão. Agirão com imparcialidade com impessoalidade mesmo em relação aos que não querem investigação. aliás a pessoa que quer estarecer fatos não cria incidentes infundados não politiza uma investigação a apoia quando alguém é acusado e quer a verdade tem que apoiar a investigação e não querer obstaculizá-la querer desviar o foco com medidas rigorosamente infundadas. A cada dia se cria uma coisa nova a cada dia se inventa uma situação enorme primeiro era o CAD que tinha mandado o material e o ministro quis blindar o CAD quando se provou que não foi o CAD até por um depoimento de um servidor prestado em julho agora não é mais o CAD agora é o ministro o ministro não poderia ter mandado houve até quem dissesse essa denúncia se fosse para mim teria que ser rasgada na frente dos meus assessores e objeto de riso uma denúncia que quem falou sequer conhecia o que está escrito uma denúncia que não sabe nem o que tem e é curioso porque aquele que pede investigação na lógica deles tem que se defender ou seja é a investigação do mensageiro independentemente da mensagem é isto? o ministro da justiça ele é um mensageiro que dá notícias da ocorrência de eventuais crimes da polícia federal é seu dever fazer isto como eu já demonstrei para toda a imprensa bem os incidentes se sucedem a cada dia uma coisa nova se inventa primeiro era o Cade depois se dizia que o presidente do Cade era sobrinho do Gilberto Carvalho coisa que nunca foi e até hoje alguns jornais continuam escrevendo que é sobrinho é incrível mas continuou não é sobrinho depois se inventa que o vazamento tinha vindo do Cade quando um juiz em São Bernardo já havia liberado o sigilo e toda a população brasileira podia ter acesso ao vazamento seletivo e vários jornalistas foram a vara judicial pegar documentos não mas era o sobrinho do Gilberto Carvalho que não era sobrinho que estava vazando algo que já estava aberto a população depois quando chega um dossiê segundo eles documentos segundo eu porque usam a palavra dossiê para tentar confundir baralhar com situações passadas aí dizem ministro mandar investigar mandar investigar como manda investigar uma denúncia anônima e eu respondi como não mandar investigar um conjunto de documentos que tem um histórico que tem planilhas que tem contratos que tem fatos narrados são verdadeiros não sei não sei se são eu mandei investigar para dizer se são verdadeiros ou não é isso é simples aí alguém vem depois e diz ministro prevaricou falei mas como prevaricou porque mandou investigar os documentos mas não mandou investigar a autoria ora meu deus quem manda investigar manda investigar tudo quando eu mandei para a polícia federal para investigar tudo tudo quem fez porque fez se tinha alguma situação que esta pessoa estava envolvida querendo atingir outras pessoas indevidamente ou se os fatos que estão aqui são verdadeiros depois quando isto é obviamente claro vem com uma outra há documentos dentro desses documentos que foram adulterados pelos petistas pelos aloprados esses documentos não tinham a referência a políticos de um certo partido e eu que não posso revelar o teor disto porque estou submetido ao sigilo tenho que no limite dizer o seguinte o tal dos documentos traduzidos são meros anexos documentos os documentos são muito maiores que isto o documento tem um histórico um histórico que narra situações tem um capítulo que fala dos políticos envolvidos depois disso tem duas cartas que falaram que é uma tradução mas que não é uma tradução como demonstraremos daqui a pouco depois disso temos cópias de contratos que eu não sei se são verdadeiros ou não mas cópias de contratos que justificariam o que está alegado na parte histórica porque demonstrariam segundo a pessoa que produziu o caminho ilícito de dinheiro que teria sido carregado destas obras depois esse documento tem matérias de jornal que fazem segundo quem fez uma associação de outras operações da Polícia Federal com a operação Castelo de Areia e outras com o que está aqui vocês acham que o ministro da justiça em sã consciência não vai mandar isso para a polícia eu já disse a era dos engavetadores gerais de denúncias acabou no Brasil a era dos prevaricadores no exercício de funções maiores acabou nós vemos uma república aqui se tem que cumprir a lei e o ministro da justiça tem que zelar pelo cumprimento da lei e aí se fala o ministro pertence a uma quadrilha que falsificou documentos com que base afirmam isso se nem sabem os documentos que aqui estão ou se sabem agem com má fé por quê? porque as duas cartas que foram pinçadas desse dossiê segundo eles ou desses documentos como digo eu as duas cartas uma em inglês outra em português poderiam ser traduções uma da outra ou do português vertido para o inglês ou do inglês vertido para o português o que mudaria? ah tem erro de tradução bom quem fez é quem mandou por que o erro de tradução teria sido feito por algum petista? por quê? se são apenas aspectos de um conjunto de documentos que fazem referência a esses dados que estão ali que relacionam políticos citados em outros momentos na verdade isso é um pretexto um baixo pretexto um vil pretexto para se tentar criar uma cortina de fumaça numa coisa que é simples o ministro da justiça recebeu um dossiê e mandou para a polícia federal o que tinha se era uma tradução se não era uma tradução se era um documento se era um documento não cabe a mim fazer juiz de valor quem fez a polícia federal vai apurar por que fez a polícia federal vai apurar ah mas o cara pediu emprego a polícia federal vai apurar é só isto não há mais nada além disto no entanto é tão viva a coisa que eu me detive para examinar as tais traduções que teriam sido forjadas por petistas com que prova afirma com que prova afirmam com que prova caluniam com que prova se tudo isto é um documento apócrifo com um conjunto de materiais por que que aquilo era uma tradução que é feita por um petista de onde tiram isto pois bem nós comparamos os dois documentos embora alguns órgãos apesar da demonstração insistam que é tradução não é são documentos diferentes eu pediria que o Marconi meu assessor de comunicação chefe da consultoria mostrasse a diferença porque tradução significa verter de uma língua para outra e não modificar não acrescentar dados é uma coisa óbvia curiosamente aquilo que é dito de acréscimo na carta em português está coadunado com o resto dos documentos os políticos mencionados estão mencionados em outras passagens as empresas mencionadas estão mencionadas em outras passagens então imaginar que isto é um enxerto de um petista que do céu resolveu mexer numa parte dos documentos é ignorar que há outras coisas aqui que eu não posso falar porque eu respeito a lei é muito fácil você acusar sem prova quando o outro cumpre a lei manda investigar e não revela o que está aqui porque não posso fazer não posso dizer que contratos são esses não posso dizer que empresas é esta que em tese estariam sendo acusadas de um desvio de recursos típico de lavagem de dinheiro não posso não posso polícia federal vai investigar pode não ser verdadeiro imagina se eu revelasse os senhores desrespeitando a lei e as pessoas aqui fossem inocentes eu teria atingido indevidamente a honra de pessoas porque eu prezo a honra de pessoas eu não as xingo eu não as calunio eu não as injurio eu não as difamo infelizmente não é o comportamento de alguns que passaram a adotar a política do vale tudo para não ter investigação vale tudo vale inventar que é petista que fez tradução quando tradução nem é vale inventar que o ministro deveria ter mandado para a procuradoria geral da república e não para a polícia federal por que? a polícia federal não é elogiada? sempre a polícia federal não foi sempre elogiada nas operações que antecederam me recordo quando a polícia federal fez uma busca e apreensão no escritório da presidência da república em São Paulo foi elogiadíssima elogiadíssima agora é esta mesma polícia federal que não pode investigar aquilo que não podia ou que podia e era digno de aplauso agora não pode ser as pessoas tem medo da polícia federal agora porque ela é aparelhada não era há 15 dias atrás não era um mês atrás quem mudou? mudou a polícia ou mudaram os fatos? mudou a polícia ou mudou quem é investigado? eu pediria que o Marconi apresentasse olha e se fosse tradução errada não fosse tradução errada eu mandaria a polícia federal do mesmo jeito quem fez vai ter que responder pelo que fez e se os fatos que estão lá são verdadeiros e se os fatos foram verdadeiros os relacionados aos fatos você não quer responder as penas da lei então eu mandaria de qualquer jeito mas falou-se que foi uma tradução pitista uma tradução mal feita na verdade são dois documentos claramente diferentes com que propósito feito? não sei um foi dirigido por ombudsman da Siemens e outro por alguns senhores por que que um tinha outros dados que o outro não tinha? eu não sei mas os dados que foram acrescentados se explicam pelo restante dos documentos estão coadunados com o restante dos documentos Marconi por favor boa tarde as diferenças do documento começam especificamente com o destinatário queria que você fizesse a primeira apresentação a gente tem ali os documentos em inglês e português primeiro documento logo no início do documento se revela o seguinte um documento é dirigido apresado senhores não há identificação num documento em inglês direcionado ao ombudsman da Siemens na Alemanha Dear Dr. Jordan como está aí vocês podem verificar na comparação que se fez no enfrentamento que se fez em amarelo e laranja notam-se as diferenças que são gritantes no documento em português nós temos sete páginas no documento em inglês cinco páginas e por que essa diferença porque o conteúdo do documento é em grande parte quase todo ele diferente nas páginas seguintes vocês podem verificar as diferenças que estão aí colocadas eu não vou me deter a cada uma delas mas destacar especificamente que o número dos tópicos em um são numerados no outro não e há conteúdos diferentes entre esses tópicos que são colocados e mais importante ainda a diferença desses documentos não se não diz respeito a numeração ou quantidade dos tópicos mas as informações que estão neles a conclusão do documento mais um pouco anterior na conclusão dos documentos o documento em inglês o documento em inglês possui na conclusão três parágrafos com informações que não constam no documento em português incluindo menção ao futuro encaminhamento de cópias dos documentos para as autoridades brasileiras ou seja são informações distintas mesmo no anexo um documento em português lista-se seis anexos seis documentos em anexos quando no inglês são listados onze documentos ou seja a comparação visual e a comparação dos conteúdos de cada um dos tópicos mostram que pode haver ali uma mesma versão mas são a versão dois documentos relatando versões semelhantes não se trata do mesmo documento pela comparação visual pelo destinatário pela conclusão que o documento está colocado nas duas nos dois documentos que estão aí apresentados para os senhores obrigado logo após a coletiva o Marconi sentará com os senhores e demonstrará ponto a ponto porque é exaustivo são tantas as diferenças mas tantas as diferenças que eu ocuparia duas horas para mostrar as diferenças basta os senhores sentar e os senhores verificarão está sublinhado e será dado para os senhores os senhores verificarão que são dois documentos não é uma tradução e evidentemente ah então fez-se um enxerto na outra só que o enxerto está adequado com o resto dos documentos está explicado no histórico o nome dos políticos não está aí no inglês e nem todos citados no em português está antes no texto principal isto é anexo então quando se vem e diz estão vendo pegaram uma carta em inglês que não cita nenhum político e na em português citaram esquecem-se que no texto anterior no histórico que está aqui há um capítulo dos políticos envolvidos e há uma tabela de nomes citando relações e envolvimentos por isso que fica evidente para qualquer pessoa que bate os olhos aqui que são dois documentos distintos o segundo documento dirigido para pessoa diferente com conteúdos iguais e um pouco diferentes onde não há propriamente uma tradução e dizer que aqui houve um enxerto e uma falsificação é esquecer que tem um resto aliás na coletiva eu respondi isto eu falei os documentos não se limitam a essas duas cartas e são meros anexos e aí me foi perguntado na coletiva antes de ontem essas duas cartas integram os documentos eu falei sim, integram sim, integram ponto porque não posso comentar aí sai estampado em alguns jornais PSDB acusa a PT de falsificar documentos mas meu Deus a tradução é falsificado mas que tradução são dois documentos diferentes ambos respaldados no histórico que está narrado e respaldados nos contratos cujas cópias foram aqui anexadas quem quer fazer isto quer intimidar quem quer fazer isto quer tirar a discussão do cartel e da corrupção para substituir por uma disputa política disputa política não há lhes garanto até porque quem conduz a investigação é a Polícia Federal tão elogiada tão aplaudida quando se dirige a certas pessoas está certo que já se disse que alguns não são iguais aos outros não é verdade mas a Polícia Federal investiga todos igualmente e o fará tecnicamente juridicamente segundo lugar quero só antes de abrir as perguntas na minha vida e eu não sei se isso é bom ou mal eu sempre fui muito tolerante nos debates políticos em relação àqueles que me acusaram porque acho que é natural da disputa política às vezes excessos exacerbações embora eu tenha ocupado cargos públicos desde muito cedo fui secretário de governo da Prefeitura de São Paulo vereador deputado federal agora ministro até hoje eu entrei com muitos poucos processos judiciais embora sempre participei de embates e às vezes eu vejo injúrias sacadas calúnias já houve difamações eu tenho pouquíssimas ações judiciais que eu entrei só em casos extremos no entanto hoje eu sou ministro do Estado da Justiça e o ministro do Estado da Justiça não pode jamais aceitar pelo cargo que ocupa pela função que ocupa receber injúrias como as que têm acontecido o ministro do Estado da Justiça não pode aceitar passivamente ser acusado como membro de uma quadrilha que falsifica documentos apenas porque mandou encaminhar algo para algo para investigar o ministro do Estado da Justiça não pode ser aceitar ser chamado do que mesmo que eu fui qual foi a adjetivação sonso foi uma delas hoje tem uma outra vigarista o dia que o ministro do Estado da Justiça aceitar ser chamado de vigarista está no jornal o globo de hoje o dia que o ministro do Estado da Justiça ser aceitar ser chamado de vigarista sons não no sentido de abobalhado mas no sentido de dissimulado aceitar ser chamado de membro de quadrilha e não reagir ele não defende seu cargo porque este é um cargo de Estado e acusar um ministro do Estado da Justiça ser vigarista é algo intolerável inaceitável que atinge a honra de quem exerce o cargo e atinge o próprio cargo na sua essência e na nobreza da sua função o ministério mais antigo da República por essa razão quero dizer aos senhores e as senhoras e contrariando até uma postura que eu tenho tido ao longo da vida pública na condição de ministro do Estado da Justiça processarei aqueles que utilizaram palavras injuriosas caluniosas ou difamatórias em relação ao meu cargo e a mim que sou o culpante dele processarei criminalmente e processarei por danos morais como proteção a este cargo que ao ser ocupado por qualquer pessoa exige respeito e exige tratamento digno críticas políticas que se façam críticas que se coloquem denúncias que se tirem e façam injúrias jamais ofensas a honra jamais em nenhum momento os senhores me viram sequer citar o nome dos aqui mencionados alguns até pessoas que prezo pessoalmente embora adversários eu já tenho os nomes que o senhor vai processar e tenho os nomes mas não falei ali nesse momento não o que eu vou dizer é o seguinte todos sem exceção os que me chamaram de vigarista e mesmo de quadrilha de sonso de outras adjetivações tão elegantes e próprias de pessoas que tem boa etiqueta na relação política serão processados criminalmente e do ponto civil e mais sem que há aqueles que pretendem fazer representações criminais imputando crimes como se crime fosse cobrar ou solicitar a avaliação de documentos nem instauração de inquérito a avaliação de documentos para uma investigação criminal aqueles que fizerem representações denunciando práticas criminosas na medida que não provarem que eu fiz um crime e não provarão porque não fiz serão representados por denunciação caluniosa quem noticia falso crime comete um outro crime denunciação caluniosa faço isto não exclusivamente por mim mas faço isto pelo cargo que eu ocupo o ministro de Estado da Justiça que minimamente não se faz respeitar diante de injúrias calúnias difamações não merece respeito e eu acho que eu mereço respeito como todos os parlamentares que têm falado também merecem respeito na política na política pode haver divergência desrespeito jamais esta é a razão pela qual quebrando uma tradição da minha vida pública entrarei sim com estes processos porque acho inaceitável seja que pretexto for seja para tentar desviar a atenção de uma investigação séria seja para intimidar que pessoas atinjam a honra em tão baixo nível de alguém que ocupa com muita honra e com muito respeito a seus adversários um dos mais nobres cargos da República Brasileira pois não pergunto você me arranja uma água se a minha sim e o sim 5 e 6 eu queria tirar a dúvida para saber se é isso dele no sumário apontam como documento e o outro aponta tradução da carta então no sumário consta como tradução consta como tradução veja o sumário consta tradução por que consta tradução não sei eu não sei nem quem fez é a Polícia Federal que vai apurar será que aqui vinha uma outra carta será que não vinha o que é o que será não sei é isso que está aqui agora o que está aqui o que eu recebi não é tradução são duas cartas distintas dirigidas a pessoas diferentes com conteúdos diferentes alguns aspectos iguais dá até a impressão que se pegou uma carta em português e se verteu para o inglês tirando-se alguns aspectos por que se fez isso porque não se queria falar alguns aspectos para o ombudsman da Simens não sei isso vai ter que ser esclarecido pela Polícia Federal essa é a impressão que dá porque se você pegar o sumário fala tradução do português para o inglês não o inverso ao contrário do que se andou aí falando tradução do português para o inglês então dá a impressão que a pessoa que fez possivelmente deve falar o idioma português fez um texto verteu para o inglês e por alguma razão subtraiu alguns trechos será porque iria para o ombudsman da Simens e ele não queria falar certas coisas não sei não sei existe eu não posso dizer veja tudo isso aqui são hipóteses e na coletiva que eu dei a vocês a semana passada perdão dois dias atrás eu em momento algum levantei hipóteses sabe por que porque não cabe a mim levantar hipóteses eu não posso fazer juízo de valor eu não posso dizer olha essa pessoa aqui acho que não é culpada olha essa pessoa é culpada isso aqui é tradução isso aqui não é eu não posso ter que mandar polícia federal isso vai ser uma investigação policial então portanto são hipóteses eu só falei disso agora porque surgiu inclusive em manchetes principais de jornais e em versões após a explicação ter sido dada que isso é uma tradução e aí o PT que fez é inaceitável a outra coisa ministro eu já passo para os demais é a respeito do se houve alguma cobrança da presidente Dilma Rousseff diretamente ao senhor para que o senhor desse essas explicações fosse enfático inclusive em relação a essa ação na justiça que o senhor vai mover ou se a presidente Dilma na reunião com o senhor ignorou esse assunto não a presidente tem me dado total liberdade para conduzir esse caso aliás a reunião de hoje a de hoje estive com ela hoje despachei com ela hoje despacho normal a informei e ela me dá total liberdade para decidir acerca dessa matéria ministro boa tarde boa tarde eu só queria perguntar um pouco sobre essa questão que ela abordou no início sobre o item 5 e o 6 que fala da tradução queria só que o senhor repetisse essa explicação o senhor não tem uma explicação para isso por que está escrito lá a tradução é isso aliás eu não posso nem devo ter explicação para nada do que está aqui isso aqui me foi um material que me foi entregue eu mandei para a Polícia Federal quem fez? a Polícia Federal vai investigar os fatos que estão aqui são verdadeiros? a Polícia Federal vai investigar essas duas cartas uma foi mandada por um ombudsman foi? a Polícia Federal vai investigar a outra foi mandada para quem? a Polícia Federal vai investigar não posso ter consideração essa foi a razão pela qual na coletiva que dei antes de ontem com vocês aqui eu sequer toquei nesses assuntos embora perguntado eu falei não estão aqui aí subitamente começo lendo jornais que parece que tudo se resume a essas duas cartas que havia uma carta que citava políticos e a outra não então que uma não é só isso que está no dossiê segundo eles dossiê não é nisso que está nos documentos segundo a expressão que eu uso claro então é incrível que se tire e veja como essas pessoas obtiveram essas cartas tinham tudo ou tinham só as cartas por que apresentaram só as cartas e não apresentaram os contratos que aqui estão por que? ah só tinham as cartas só receberam as cartas tiveram um vazamento seletivo do vazamento é isso? está bem então pegaram as cartas do vazamento seletivo do vazamento exibiram para dizer que os políticos não são citados está vendo? foi o PT que incluiu só que o resto está aqui e portanto eu não sei exatamente te explicar por que tem essas duas cartas e quem foram dirigidos e nem me interessa enquanto nesta fase de investigação saber quando a investigação terminar aí eu vou ler o relatório da Polícia Federal já concluído vou ler a denúncia do Ministério Público será que a denúncia será feita e vou entender a situação neste momento não posso ter hipóteses como a hipótese me parece evidente que isso não é tradução coisa nenhuma são dois documentos diferentes exigidos para pessoas diferentes com anexos diferentes com trechos diferentes por que tem isso? a Polícia Federal vai investigar já sabe se o senhor já recebeu algum convite para ir ao contexto já sabe já aliás eu acho curioso que também vi ontem matérias dizendo base governista derruba a convocação de ministro derrubou sabe por que? porque eu falei que eu iria independentemente de convocação bastava me convidar está acertado que na terça-feira eu vou ao Senado e na quarta-feira eu vou à Câmara é isto ou seja eu desde o início desde a primeira entrevista falei irei irei ao Congresso Nacional usei a expressão com o máximo prazer por que? primeiro porque é meu dever segundo porque não há nada errado no que fiz nem na investigação que está ocorrendo até onde sei e em terceiro lugar que eu gosto muito de se fazer mal entendidos especialmente quando mal entendidos são bem entendidos por alguns que querem transformar uma investigação séria numa disputa política que não há pelo menos na investigação ministro o senhor comentou assim várias vezes que não são só essas cartas que estão no documento então pelo que o senhor leu o conjunto dos papéis eu vou te dizer sem falar do conteúdo que tem aqui só pra vocês terem uma noção aí eu não fio o sigilo começa com o índice de documentos que é esse que foi mencionado aqui agora são 16 documentos que estão relacionados aí começa com o histórico o documento é datado de 17 de abril de 2013 esse histórico portanto muito depois das cartas aí começa com o histórico aí fala de reuniões entre órgãos pra apuração fala do acordo do heleniente da Simens com o Cade fala-se que se quer um cargo pra dar mais detalhes como já foi divulgado pela imprensa aí começa políticos envolvidos com a empresa tal no estado tal há uma relação depois políticos envolvidos com a empresa tal no estado tal cita-se os investigadores e aí há um resumo de informações que foram passados para uma empresa em 2012 aí vem obra por obra com vários obra por obra aí depois vem um quadro nome por nome com os citados com uma série de sugestões de providências depois vem as tais cartas primeiro vem a inglês depois vem a em português que é um documento claramente distinto do primeiro depois vem depois vem fotografias depois das fotografias vem um contrato que tem relação com tudo que está dito antes depois do contrato vem uma planilha depois vem outro contrato depois vem matérias de jornal que falam de outras operações realizadas pela Polícia Federal operação Castelo de Areia operação Caixa de Pandora dentre outras eu diria assim que há muitos elementos ali que mostram envolvimento de pessoas nessas denúncias não é a carta que vai anular eu não disse que há muitos elementos há muitos fatos narrados se são verdadeiros se não são verdadeiros se são corretos se são procedentes se são improcedentes essa é a razão pela qual eu pedi que a Polícia Federal investigasse uma última pergunta ministro hoje o Arthur Teixeira deu uma entrevista para o Estado o Arthur Teixeira deu uma entrevista para o Estadão e negou que tivesse feito qualquer acusação citada pelo Heimer ou algo parecido e queria saber o que o senhor achou dessas afirmações se isso muda alguma coisa no rumo das investigações obrigado o Zé Eduardo Cardoso achou muita coisa tem várias hipóteses o ministro do Estado da Justiça não acha nem tem hipóteses ele pede investigações só uma pergunta pelo que o senhor está dizendo a denúncia é muito mais grave tem muito mais do que foi divulgado até agora é isso? eu não estou dando nenhum juízo de valor nem que ela é grave que ela não é grave nem que ela é branda nem que ela é correta nem que ela é certa estou dando juízo de valor eu pedi que ela fosse investigada eu diria que o conteúdo é mais vasto ele vai além das duas cartas aliás o próprio jornal o Estado de São Paulo o reportagem da Fausto Macedo ele reproduziu isso que me espantou inclusive um facsímile desse histórico que está aqui ou seja é evidente que não se resume as duas cartas foi isso que eu disse não estou dizendo que ele é mais grave que ele é menos grave que ele é mais sério que ele é menos sério que ele é correto que ele é mentiroso estou dizendo apenas que há outros elementos além das duas cartas eu entendi que o senhor já explicou por que que existe que está nesse documento original que o senhor recebeu que fala tradução agora por que que a Polícia Federal dentro do inquérito também se refere às cartas como tradução isso tem que ser respondido pelo delegado e garanto que ele não te responderá porque está subsigindo de acordo obrigado como sim pergunta é o delegado se ele responder eu não sei nem o que está no inquérito para mim ele responde se ele responder tomará ele um processo disciplinar e eu cometerei crime porque está sob sigilo e ele não nem para mim ele pode revelar isso olha querida eu diria a você que só me preocupa situações em que realmente eu errei e eu não sou imune a erros mas nesse caso entender que é antiético levar uma denúncia para ser investigada me desculpe não tenho a menor preocupação eles me lembraram várias vezes aqui e eu esqueci várias vezes que é grave é importante dizer que o Cade já liberou para o Ministério Público Federal o material da busca e apreensão ok? sim estão insistindo muito com o número 30 mil gigabytes ou 30 terabytes que foram apreendidos já estão liberados para o Ministério Público Federal que liberará para a Polícia Federal e liberará para o Ministério Público do Estado de São Paulo ou outros Ministérios Públicos que eventualmente estejam fazendo apuração desses mesmos fatos observo porém que tudo está submetido ao sigilo legal muito obrigado você acompanhou a reapresentação da entrevista concedida pelo Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso ele prestou esclarecimentos sobre o chamado caso Simens investigação da Polícia Federal sobre denúncia de formação de cartel e pagamento de propina em licitações para compra de trens por governos de São Paulo o ministro afirmou que algumas pessoas querem desfocar a investigação que é séria por motivos eleitorais continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal